Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estamos começando a partir agora mais um Dicas de DJ Mas antes eu tenho um recado muito importante para dar para vocês Galera, se você não é inscrito no canal, aqui no cantinho Se inscreva, dê um like para a gente e dê um feedback aí nos comentários Esse retorno de vocês é muito importante para a gente aqui da DJTV Na verdade é o motivo do nosso maior trabalho Só assim a DJTV vai acabar crescendo Porque o algoritmo do YouTube entende que quanto mais inscritos Quanto mais like, quanto mais comentário Mais o YouTube lança esse vídeo para muito mais pessoas Então a gente precisa disso de você Se você está assistindo agora, não passe esse vídeo reto sem comentar ou dar um like Marca para a gente o like, se inscreva no canal e deixe o feedback Para o crescimento do canal da DJTV Falou? Vamos lá Bom galera, hoje a dica é bem legal É dicas de como escolher o notebook correto Para a configuração do seu software DJ Galera, a primeira coisa que você tem que analisar Se você já tem esse notebook Ou se você vai comprar um equipamento novo Existem notebooks mais antigos Que você tem como fazer alteração dentro do hardware dele Colocando muito mais memória Trocando o HD Também se você tem como trocar o processador muitas vezes Isso é muito importante Mas muitas vezes não é o mais viável Um detalhe importante que você vai ter que analisar Quando você escolher o seu software DJ É as configurações mínimas que esse software necessita para trabalhar Galera, a questão do software já é um pouco mais delicada Porque existem marcas como Tractor, Record Box, Virtual DJ, Cerato Mas dentro de todas essas marcas existem versões de software E muitas vezes essas versões Tem umas que são mais leves e outras mais pesadas Então você faça uma pesquisa dentro do site Dessas marcas E verifica qual é a versão correta que você tem dentro do seu software Muitas vezes se você já tem o software É só entrar nas configurações dele Que vai dar certinho a versão que você precisa E as configurações mínimas para o seu equipamento Agora vamos falar para a galera que já tem o notebook Vai usar esse software dentro do notebook que já tem Galera, o Upgrade Existem equipamentos, existem notebooks Que existe a possibilidade de você fazer um Upgrade De fazer uma troca de memória Uma troca de HD Uma troca de processador Mas nem todo equipamento faz isso Geralmente é os que são um pouco mais antigos Porque os modernos Hoje já tem quase que tudo pré-definido E não tem como fazer essa alteração Existem alguns modelos no mercado Que ainda tem possibilidade de trocar de repente uma memória Botar um HD diferente Mas a maioria hoje é tudo fixo Então para a galera que já tem esse equipamento mais antigo E quer fazer um Upgrade Você pode fazer uma pesquisa Ver se o seu equipamento é compatível com hardwares mais avançados Tipo colocar mais memória De repente um processador melhor Então você precisa fazer um análise dentro do seu notebook Se existe a possibilidade de fazer esse Upgrade E se esse Upgrade vai ter a configuração mínima para o software DJ É muito importante galera Que o software DJ vai ter a configuração mínima Mas o seu equipamento ele tem que ter Entre aspas Uma sobra de processador E uma sobra de memória Porque assim galera O que manda realmente no computador É o processador Memória tem uma combinação com processador sim Mas o que vai realmente aguentar o tranco Vai ser o modelo do teu processador Galera olha só Sobre memória RAM Fazer o Upgrade de memória RAM Primeira coisa Você tem que olhar o modelo da sua memória Se a sua memória é um modelo X Você precisa comprar o mesmo modelo Para colocar naquele slot que está sobrando Detalhe importante Você precisa verificar se a sua placa-mãe comporta mais memória Muitas vezes 4GB é o máximo que a placa-mãe suporta E as vezes tem um slot a mais Mas é isso colocar aquele slot a mais Para colocar duas de dois Para dar os quatro As vezes o fabricante já coloca uma de quatro Então você vai imaginando Colocar uma de oito Para ficar oito Seu computador não vai suportar E não vai adiantar absolutamente nada Galera outro detalhe do Upgrade Que você pode fazer É trocar o seu HD mecânico pelo SSD Isso vai melhorar muito o desempenho da sua máquina Muito mesmo Mas só isso não resolve o problema Você precisa verificar a potência do seu processador Existem vários modelos de processadores no mercado E várias entradas compatíveis e incompatíveis Verifique dentro do seu notebook Se existe ainda para vender O modelo compatível com o da sua placa-mãe para aumentar Já é mais delicado fazer essa troca Já exige mais um conhecimento de informática Então você precisa analisar todos esses fatos Que eu falei para vocês Verificar se vale a pena fazer Custo-benefício vai dar resultado De acordo com o software que você tem dentro do seu computador Porque assim galera O processador ele é o que manda Ele é o que comanda a máquina E o desempenho final parte dele Muitas vezes você troca memória, troca HD Vai melhorar Mas manteve o mesmo processador Muitas vezes isso não vai adiantar Na hora de você colocar o seu software Dependendo do seu uso Bom, essa primeira dica foi para quem já tem o notebook E quer fazer um upgrade Para ver se isso encaixa no modelo do seu software Agora galera Para quem vai comprar um novo Já é um pouquinho mais fácil A primeira coisa que você vai fazer Verificar as configurações mínimas do seu software DJ E comprar um equipamento com sobra de processamento Todo mundo que for discotecar com o notebook Precisa dessa sobra Você não pode trabalhar no limite Tanto aquela galera que já tem o notebook Que fez o upgrade Tanto para aquela galera que vai comprar o equipamento novo Você precisa de sobra Por isso que eu falei para vocês Muitas vezes Você tem que analisar o custo-benefício Para a galera que fez o upgrade No equipamento mais antigo Para ver se fazendo esse upgrade Vai melhorar o desempenho E se vai ter essa sobra necessária Para não dar mancada E na hora da festa o equipamento não travar Galera É importante falar o seguinte É que todos os fabricantes de software Tractor, Virtual DJ Record Box Enfim Toda essa linha que tem de softwares de DJs Eles tem vários tipos de configuração Às vezes você vai usar para o time code Que é o toca disco Ele vai te dar um perfil de configuração ali Tu tem um parâmetro diferente E muitas vezes você vai usar o vídeo Que no meu caso Eu acho que é o mais pesado Vocês também vão ter um outro tipo de parâmetro E existem softwares também Que controlam a iluminação Vai ter um outro parâmetro Então essa conjectura No espaço-tempo ali De parâmetros Você precisa verificar também Se vai ser compatível Também se vai ter essa sobra Que eu sempre falo aqui para vocês Você precisa dessas exigências Senão você vai ter um equipamento ruim Não vai conseguir trabalhar Tudo vai travar Tudo vai desligar Não vai funcionar E você ainda vai pegar nojo do equipamento Porque eu digo assim para vocês A maioria da galera não se preocupa Ah, eu vou comprar um notebook assim e assim assado Vou colocar e vou trabalhar com vários aplicativos Galera, e tem muita gente que não se preocupa Com essas últimas configurações de time code Iluminação Se vai trabalhar com vídeo Tem todos esses detalhes Que são muito importantes Na hora de você escolher um notebook Galera, esse tipo de situação Pode custar muito caro para você Se você não cuidar Esses diagnósticos técnicos Na hora de colocar um software Dentro do seu notebook Praticamente você vai ficar Impossibilitado de trabalhar Então isso é muito ruim para a sua área Para o seu profissionalismo Isso se torna muito ruim Galera, outro ponto importante Você precisa analisar O que você vai fazer com o notebook Eu vou trabalhar só com música Eu vou trabalhar só com vídeo Eu vou trabalhar com música e com vídeo Eu vou trabalhar com música e com vídeo Vou lidar na internet também com ele Qual é a situação que você vai envolver Esse equipamento Então também isso é muito importante Você saber na hora da compra Desse equipamento Ou se você vai fazer Esse upgrade no seu equipamento Olha só Para a galera que trabalha com áudio e vídeo Mas falando especificamente para vocês Se vocês vão trabalhar com esses dois processos O áudio e o vídeo A princípio vocês precisam ter uma placa de vídeo Offboard Que vai te dar um resultado muito melhor A placa de vídeo Offboard Ela é uma placa dedicada Onde ela vai ocupar a própria memória dela Para trabalhar a imagem Isso falando a grosso modo E muitas vezes se você usar a placa do seu notebook Você pode ter um aquecimento do seu equipamento Você pode até ter um travamento E um desempenho ruim do seu software De DJ Então isso é algo muito importante Que você tem que cuidar também O desempenho do áudio e vídeo Trabalhando Os dois tem que trabalhar com folga O vídeo tem que trabalhar com folga E o áudio tem que trabalhar com folga Então você precisa Do equipamento bem mais potente Porque no momento que você reproduz Um vídeo ao vivo A possibilidade de travamento Se você não tiver um equipamento bom Mais do que duplica Se você estivesse executando só o áudio Então se você tiver um software bom Tiver um hardware bom Uma combinação perfeita dos dois Dificilmente você vai ter um travamento Bom galera Para fechar o vídeo A gente vai falar sobre o orçamento O quanto que você vai gastar Tanto para fazer o upgrade Tanto para você comprar um notebook bom Eu quero gastar até 4 mil no notebook O que eu posso comprar de melhor com 4 mil reais? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês Então a partir desses 4 mil reais Que você vai analisar É melhor eu dar um upgrade? É melhor eu comprar um equipamento? O que eu vou ter de festa pela frente? O que meus contratantes vão exigir de mim? Então é tudo isso que você vai ter que analisar E ver o quanto que você quer gastar Te garanto Se você seguir todas essas regras Você vai ter um equipamento bom Um equipamento que não trava Um equipamento que você vai conseguir trabalhar normalmente Falou galera Essas foram as dicas de DJs da semana Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo Não deixe de dar um like para a gente Dê um feedback no comentário Se você não é inscrito Se inscreve agora aqui no nosso canal É muito importante a sua inscrição Para o canal continuar crescendo Falou galera Grande abraço e até mais Tchau 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 Tchau